Ontem, por causa da fumaça, mais de 20 voos foram cancelados no aeroporto. Ô, Pathy, como é que tá a situação por aí hoje, hein? Mano, hoje tá normal, viu? Nós já conversamos com a assessoria de imprensa aqui do aeroporto que disse que o local voltou a operar normalmente desde as 9h45 da noite de ontem. Aqui atrás de mim, olha só, tá o painel, né, com as informações de voos e a gente vê que não tem nenhum cancelamento. Tem voos aqui pro estado de São Paulo, também pra Minas Gerais, Belo Horizonte, Cuiabá, tudo seguindo normalmente. O último cancelamento foi ontem à noite de um voo que sairia agora pela manhã, mas a informação desse cancelamento foi comunicada desde ontem à noite e o motivo não seria a questão da fumaça. A gente vai dar um giro por aqui, olha só, se você quiser mostrar pro pessoal de casa, que o aeroporto tá funcionando normalmente, todo mundo embarcando normalmente e desembarcando, né? Ontem foram 26 voos cancelados, aquele domingo cinzento, muita fumaça, né? São 13, foram 13 voos de chegada e 13 voos de partida que foram cancelados. Eu, inclusive, conversei com o passageiro de um desses voos, né, que vinha de São Paulo quando chegou pra pousar aqui em Goiânia. Esse voo teve que retornar, então, pro estado de São Paulo. Ele precisou dormir em um hotel lá pago pela companhia e só hoje de manhã poderia voltar aqui pra Goiânia, né? Muita gente nessa situação, então, por conta da fumaça. A informação que a gente tem é que hoje, por conta da visibilidade ter melhorado, esses voos estão operando normalmente. Manu, a gente trouxe já durante o jornal aqui a informação de que essa fumaça deve se dissipar totalmente a partir de quarta-feira, né? Ela vai sumindo gradualmente, por sorte, tá ventando. A gente espera que isso ajude a dissipar essa fumaça. E agora tá sendo possível, então, fazer o embarque e também desembarque aqui no aeroporto de Goiânia. Manu?